Vamos agora ver o Padlet. O Padlet, que é este que está aqui, uma das ferramentas também faladas na reunião. O Padlet é uma parede virtual. Nós vamos colocar coisas, em vez de pôrmos na parede da sala de aula, pôrmos aqui. Ora bem, eu vou criar. Eu tenho aqui os meus Padlets, todos os Padlets foram criados por mim e pelos meus alunos, mas agora vamos criar um novo. Temos estas hipóteses de escolha. Em Prateleira, Shelf, Grid, Stream, Canvas, Wall. Vamos a este, para começar. Eles atribuem-nos um nome. Não deixa de ser interessante os nomes que eles vão buscar. Eu vou mudar o nome. Eu mudei o nome, chamei-lhe ILG, já apareceu aqui. Chamei-lhe The Best of All, um subtítulo. Agora vou escolher o fundo, o papel de parede. Pode ser já este. Aqui está ele. E depois posso atribuir um iconzinho que vai aparecer ali, não sei, pode ser umas nuvenzinhas. Aparece aqui de lado. Depois posso fazer outras escolhas, como por exemplo, em que posição é que aparece o post novo, se aparece em último lugar, se aparece em primeiro, etc. Uma das coisas que, posso ir vendo por aqui fora, uma das coisas que eu normalmente altero é aqui. Isto é o que aparece aqui. E é muito confuso para dar este link desta forma aos alunos. Portanto, se calhar eu ponho aqui ILG. Vamos ver se ele aceita. Já foi tomado, pois nós fizemos na reunião. E penso que foi com ILG. Mas se eu puser... Assim... E ele já aceitou. E mudou aqui em cima. A partir do momento que eu carregar em Next, se repararam aqui, já aparece ILG, onde mais. E depois eu posso continuar a fazer opções, se quer que seja privado, se protegido por password, secreto ou público. Isso depois, vocês é que sabem. Podem moderar os posts, etc. que os alunos fizerem. E por aí fora. Depois isso estudam. Com mais cuidado. O que é que é preciso fazer para começar a encher esta parede com coisas? Duplo clique. E aparece aqui. Eu posso dar o título. Normalmente aos alunos eu até peço para escreverem um nome. Para saber quem é que está a dizer e o quê. E depois eu digo. O que é entender. Posso gravar voz. Posso anexar um vídeo. Posso continuar a escrever. Posso tirar uma foto. Posso anexar um documento. Vou anexar uma foto. Vamos ver que foto é que eu posso anexar. Vai ser esta mesmo. Não. Esta não vai dar. Esta é um documento. Pensei que não ia dar. Afinal, deu. Isto é um PowerPoint. E ele anexou sem problema. Vamos ver se ele agora entra. Entrou. E aqui está. Isto por acaso é uma apresentação em PowerPoint. Podia ser uma imagem. Podia ser um vídeo. E com isto nós podemos fazer imensas coisas com os alunos. Sobre diversos temas e acaba por ser mais divertido. E acaba por ser mais divertido. E aí.